O lúpus é uma doença inflamatória autoimune, com sintomas que podem ser leves ou muito graves e não tem cura. No Brasil, atinge mais de 65 mil pessoas, em sua maioria mulheres. No mundo, a doença ganhou destaque depois que celebridades como Lady Gaga, Selena Gomez, Nick Cannon e Seal revelaram ter lúpus. Fizemos este vídeo para entender as características dessa doença, como ela se manifesta e os tratamentos mais usados. O lúpus eritematoso sistêmico pode surgir de forma lenta ou rápida, a depender de cada paciente, e atingir os mais diferentes órgãos. Basicamente, há dois tipos mais comuns, o lúpus cutâneo, que se apresenta na forma de manchas avermelhadas na pele, principalmente em regiões com exposição ao sol. E o lúpus sistêmico, no qual os órgãos internos são acometidos. Vale lembrar que, de forma bem simplificada, as doenças autoimunes são aquelas nas quais o corpo ataca e destrói tecidos do próprio corpo por engano. Entre as mais de 80 doenças autoimunes conhecidas, o lúpus é uma das mais recorrentes. O lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, raça e sexo, porém, a maioria absoluta das pessoas afetadas são mulheres. Estima-se que uma em cada 1.700 mulheres no Brasil tenha doença. O lúpus grave ou agudo atinge menos de 20%. E mais de 90% dos pacientes que tratam o lúpus e seguem as orientações médicas quase não sofrem com os sintomas. Acredita-se que a maior frequência em mulheres associa-se ao fato de que os hormônios sexuais femininos, principalmente o estrógeno, sejam um dos fatores associados à ocorrência da doença. As causas da doença ainda são desconhecidas, mas especialistas acreditam que fatores genéticos, ambientais e hormonais podem ajudar a entender o surgimento dela. A causa do lúpus ainda não é conhecida. Nós sabemos que o lúpus é uma doença autoimune, em que o sistema imunológico, que seria o nosso sistema de defesa contra infecções, passa a atacar o organismo. Mas exatamente a causa dessa disfunção do sistema imunológico que o leva a atacar o organismo, não é bem conhecida. Contudo, nós sabemos que o lúpus vai se associar a fatores genéticos, ambientais e hormonais, e pessoas que são geneticamente predispostas a apresentar a doença. Quando expostas a alguns fatores ambientais, como a luz solar, o hábito de fumar e algumas infecções, ou hormonais, principalmente os hormônios sexuais femininos, pode desenvolver a doença. O cantor Seal, apesar de falar pouco sobre a doença, já confirmou que as cicatrizes que tem no rosto são resultado do lúpus. A cantora Lady Gaga, além de lidar com a fibromialgia, tem também o lúpus. Não só ela, como outras pessoas da família da cantora. Ela contou em entrevista a Larry King em 2010 que, apesar de ter a doença, não tem sinais ou sintomas. Em 2015, a cantora Selena Gomez anunciou que sofria de lúpus. Dois anos depois, ela precisou fazer um transplante de rim devido à doença. Um dos comprometimentos orgânicos mais frequentes e mais graves do lúpus se chama nefritilúpica. Nele, as células do sistema imunológico vão atacar os rins. E quando o tratamento da nefritilúpica não é feito de forma rápida e adequada, ou em pouquíssimos casos, quando o paciente com nefritilúpica não apresenta boa resposta ao tratamento instituído, os rins podem parar de funcionar e esse paciente pode desenvolver uma insuficiência renal crônica dependente da realização de diálise, que é chamada de dialítica. Esses pacientes com insuficiência renal crônica dialítica podem ser candidatos à realização do transplante renal. Os sintomas da doença variam muito, mas a maioria dos pacientes relata cansaço, febre baixa, emagrecimento e perda de apetite. A doença provoca inflamação nos vasos sanguíneos e como eles estão no corpo inteiro, a inflamação pode se espalhar por qualquer lugar do organismo, sendo que as consequências mais graves são justamente quando ele ataca os rins e o sistema neurológico. O tratamento do lúpus vai variar conforme cada manifestação clínica que ele apresentar. Então ele vai ser individualizado. De forma geral, todos os pacientes com lúpus devem evitar se expurar o sol, usar filtro solar, manter hábitos de vida saudável como alimentação balanceada e prática regular de atividades físicas e parar ou não fumar de forma alguma. Os medicamentos usados no tratamento do lúpus vão ter uma ação principal na modulação, no controle do sistema imunológico para impedir que o ataque desse sistema ao organismo continue. Vale lembrar que só os médicos podem fazer o diagnóstico da doença e são eles os profissionais adequados para orientar os pacientes sobre os tratamentos para o lúpus. E aqui vai um recado que é sempre importante quando o assunto é saúde. Se apresentar algum sintoma, procure a ajuda de um profissional especializado e nunca pratique automedicação. No Pra Entender, nós aprofundamos os assuntos mais relevantes para o seu dia a dia com uma linguagem mais didática. Para mais vídeos como este, siga o Estado de Minas nas redes sociais e acesse o nosso canal em.com.br barra Pra Entender.